Socorristas do SEAT e também o médico do SAMU, Polícia Militar, Quarta Companhia e também a Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-369 entre Viporã e Londrina. Grande movimentação, um aparato muito grande de policiais, depois que teria acontecido uma briga generalizada ali nas proximidades da SEASA. Na sequência, três homens num chevette teriam partido para cima de um homem que correu aqui em direção a Londrina e acabou sendo baleado bem aqui. Exatamente, próximo aqui alguns motéis, Polícia Rodoviária Federal no local, Polícia Militar também, socorristas aí do SAMU que pediram o apoio da VIR, um médico para atender esse homem que está baleado, gravemente ferido. Situação dele bastante complicada, por isso até um grande congestionamento se formou aqui, vindo lá de Viporã para a cidade de Londrina. Congestionamento por quê? Um homem baleado, estado grave, depois de uma briga, suposta briga que aconteceu próximo à SEASA. Os autores estariam no chevette e desapareceram. A vítima segue sendo atendida e deve ser encaminhada para o hospital. Estado grave. Evandro Ribeiro.